Bom, agora a gente tá numa hora especial aqui que eu te convido pra assistir, que é o nosso momento video show. Adoro! Pois é, esse video show, inclusive, você vai adorar, porque há mais de 20 anos, um dos maiores encontros da música sertaneja foi ao ar pela última vez aqui na Globo, né? Era dezembro de 1998, quando Chitãozinho e Chororosa, Zé de Camargo e Luciano e Leonardo se reuniram no especial Amigos. Um projeto, na verdade, que arrebatou multidões, quem tava nessa época aí lembra, consolidou a música sertaneja no cenário cultural brasileiro. Tinha sido exibido pela primeira vez em 1995, é esse aí, quando o Leandro ainda tinha o irmão do Leonardo, ainda tava na dupla, olha lá. Ele era ainda vivo, o Leandro. E o sucesso foi tão grande que o projeto acabou virando um programa semanal na TV, mas eles nunca conseguiram conciliar as agendas, né? Pra cair na estrada e fazer uma turnê juntos. Aí, com a morte do Leandro, em 1998, os amigos fizeram uma última apresentação e repleta de emoção. Quer ver? Dá uma olhada aí. É uma saudade, não dá? Caramba! Todo mundo aqui lembra, né? Desse momento aí. É, e é uma pena, né? Não ter continuado, mas realmente, acho que o Leonardo nessa época aí ficou algo quebrado definitivamente, né? Tadinho, foi bem. Sofreu muito. E agora, duas décadas depois, esse sonho voltou e tornou-se realidade. É a primeira turnê dos amigos que estreia no próximo dia 20. E eles estão ensaiando, e aí nós ficamos sabendo que eles estavam reunidos ensaiando, e disse que tá pra lá de animado. E aí nós falamos, Mari Palma, dá uma chegadinha lá, vê lá como é que tá, vamos ver o bastidor e tal. E a sortuda foi lá, né Mari? Vai lá, rodou. Olha só onde a gente veio parar, no primeiro ensaio desse grupo aqui que a gente conhece bem. Amigos, sente só no coração. Olha, vou te falar uma coisa, a música é boa e a resenha também, porque vocês cantam, conversam, tudo ao mesmo tempo, né Zezé? Olha, a música é o segundo plano aqui, o bom mesmo é a resenha, principalmente o Leonardo, é a atração da turma. Ele transforma o sério em sacanagem. Vou te dar a chance de se defender. Não, é verdade, a gente põe pra lascar na turma, o povo não quer trabalhar, a gente vem lá de Goiás pra trabalhar, tá isso. Querem bater papo, falar de família, quer... Onde saiu a ideia de voltar com o projeto? Dois escritórios, um do Rio de Janeiro e de São Paulo. Há dois anos atrás eles vieram com essa ideia e a gente adorou e só estávamos aguardando o momento exato. E agora, esse ano, chegou o momento. Primeiro ensaio, qual foi a música que mais tocou vocês na hora de cantar? É difícil, porque as músicas que nós cantamos aqui hoje são músicas importantes na carreira de cada um, né? Acho que o legal é isso, meus amigos, a gente é amigo de verdade e um curte o sucesso do outro, acho que isso... E pra nós é mais prazeroso cantar o repertório deles e pra eles é o nosso. Só pra vocês saberem, vocês terminaram o projeto há 20 anos, quando tava estreando mais você. Então a Ana tava entrando e vocês terminaram o projeto. E eu sei que a Ana é muito próxima de vocês todos. Manda um recado pra ela aí. Ana, um beijo pra você aqui dos amigos. Todos nós aqui, eu tenho certeza que temos todos, né? Temos um carinho, um respeito muito grande pela sua história, pela sua caminhada. Independente até do sucesso que você faz na televisão, na sua vida pessoal. E a gente quer ver a Ana na plateia, vendo a gente cantar, né? O Loro José também. O Loro José, por favor, viu? Ana Marinha, muda esse programa pra de noite. De dia e duro demais aí, não sei, eu amo você. Mas gravado dá. Ao vivo, rapaz, já sofri aí, viu? Um dia me botou pra cantar ao vivo, era umas 5 horas da manhã quase. Falei, não, Ana Marinha, muda esse trem de noite, filha. Acorda, menino, tem que acordar. Acorda, menino. Eu falei que a resenha é boa, que não é só música. Eu vou ficar com verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Gente, o senhor promete, hein? Fala a verdade. Só tem gente boa naquilo ali, né? Aí teve um momento aí, da farra deles aí, que eu sou madrinha de casamento do Luciano, né? E aí o Luciano tentava falar, mas a zoeira era tanta... Eles não deixam. Eles não deixaram ele falar, porque eles sabem que a gente se ama, né? Não, o Léo tá demais e tá terrível. Aí, aí é clima de bastidor. Roda lá. Sai da amizade. Continua, mas vocês mudaram muito. Como tá? Voltar? O que você quer? Não, não, não. Todo mundo muda pra melhor. O que você quis dizer com isso? Olha lá, o Luciano me entende. Hoje estamos mais responsáveis. Mais maduros. Todos nós, mais maduros, mais responsáveis. O Chitão falou uma coisa hoje. Esse show, essa turnê, ela tá muito mais integrada. Do que quando nós fizemos há 20 anos atrás. Porque a gente fazia... A gente fazia assim, juntava e cantava no show. Agora nós montamos realmente... Deixa eu falar, eu sou o único que tenta falar sério aqui. Olha, todo mundo fazendo piada. Ana, é o seguinte, mudamos muito, mas a essência continua a mesma. Amizade e romantismo, a cor da pele. O mais conservado é o Leonardo, porque ele vive no álcool. Você encontra o cara que bebe, o que você faz com ele? Amizade. E por aí vai, ó. Então promete mesmo, né? E eles, bom, você não se vê há séculos, né? De repente, né? Então esse encontro parece que tiveram juntos ontem, né? Mesmo não tendo feito esse show aí há 20 anos, né? E agora vocês imaginam esse show aí, vão ter... Eu soube, vai ter 3 horas de palco aí. Só com música. Que coisa boa, hein? Vai durar 3 horas. Então é um showzaço mesmo, né? E sem dúvida nenhuma pode até durar mais, porque tem muita brincadeira e tal. Eles já confirmaram 5 shows da turnê, mas estão planejando fazer outras 10 apresentações... Pô, que dente. ... no ano que vem. Então pra você se organizar aí, o primeiro show vai ser em Belo Horizonte. Agora dia 20 de julho. Depois vem Barretos, que é festa do peão do goiadeiro. Dia 23 de agosto. Em São Paulo vai ser feriado, 7 de setembro. Então você tá numa boa, pode ir. Porto Alegre, 23 de novembro. E Rio de Janeiro, 14 de dezembro. E já vou anotar na minha agenda. Aí eu quero dizer o seguinte, eu vou num show desses aí, né? Mas agora tá todo mundo intimado a vir aqui, tá? Boa! Acordando cedo, não acordando cedo, tá? O Leonardo adora acordar cedo pra cantar aqui. Vem direto, emenda, né? Vem pra cá, toma o café da manhã, depois vocês dormem e aí vão fazer o show. Tá combinado? Pronto, fechou.